E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais do canal dessa vez. Bora com mais um novo vídeo, Andei Gudei, resenha do episódio 7. E olha, meus amores, eu vou nadar contra a maré aqui do que eu acho que seja uma grande parcela do público aí, porque eu gostei desse episódio, eu achei ele muito bom, bem trabalhado, bem dirigido, bem atuado, com uma química incrível, com um equilíbrio sólido, interdrama e romance, ao contrário do que muita gente pensa e anda comentando. Eu não acho que a GMTV estragou a série, eu não acho que a GMTV desturpou a personalidade do Aki ou do Andei, que estragaram os personagens, não. Exatamente o contrário, eu acho que eles deixaram os dois personagens mais humanos e a série e a gente só tem a ganhar com isso. Estamos no sétimo episódio, gente, a gente ainda tem cinco pela frente, embora esteja claro pra gente que o Aki e o Andei são o match perfeito um do outro, pra eles isso não está completamente claro, né, gente? Eu entendo que eles querem que as coisas sejam muito claras entre eles ali, pra eles poderem dar esse passo, né, gente? Dada a maneira que eles começaram ali, né? Amizade com benefícios, depois namoro falsos... E outra coisa, gente, ainda há muitas pedras no caminho deles, né, gente? Estou falando do Dr. T também. E eu acho que é muito mais aquilo, sabe? Quem está de fora, gente, enxerga muito bem, Mas pra quem está dentro ali, as coisas podem ser mais difíceis de enxergar mesmo, né? Seja porque a pessoa enxerga, mas está em negação, seja por medo ou por outro motivo, seja porque as coisas estão tão claras ali, tão visíveis, tão em você, que você não consegue acessar. Até então, eu ainda acho as mudanças que eles fizeram da novel pra série muito bem-vindas, pertinentes. A novel não tem muito drama, gente, então eles precisam criar drama, sim. Eles precisam mudar algumas coisas ali pra poder trazer drama. Quem acompanha o BL Maníacos há mais tempo, gente, sabe que eu sempre destaco isso com vocês, né? Que sem drama, gente, sem história... E é curioso como que as pessoas são, como que essas pessoas não sabem o que quer, né, gente? Porque em U.A. estão falando que não está acontecendo nada porque não tem drama. E aí em One Day e Good Day, eles trazem o drama aqui e falam que o drama não faz sentido, que o drama está estragando a série. A essas pessoas, gente, eu só posso dizer... Sinto muito. Bora falar tudo do sétimo episódio de One Day e Good Day agora. Então, vamos lá! O episódio 7 se inicia com o Aki tendo um pesadelo aqui e a série estabelecendo pra gente que antes de lutas importantes ali o Aki tem pesadelo, né, gente? Isso é em relação a ele pensar ali que ele não é o bom o bastante pra vencer. O episódio trabalhou essa questão do Aki com a gente, né? De ele não ser tão confiante quanto ele demonstra sim. Ele comenta com o One Day que esses pesadelos acontecem ali antes de lutas importantes e tal. O One Day até recomenda ele ali conversar com o Kao, né, gente? O Kao aí é psiquiatra. Só que o Aki fala que não, que é só pesadelos ali, que ele consegue lidar com isso sozinho. E o One Day, pra tentar convencer o Aki a conversar com o Kao, faz uma aposta com ele, né, gente? É o lance deles. Eu já comentei isso com vocês, principalmente na resenha do episódio anterior. E aqui, gente, o One Day fala para o Aki que se ele se sair bem na apresentação do Japão ali, o Aki vai conversar com o Kao. Se o Aki vencer a luta, gente, o One Day dará a ele o seu primeiro beijo, né? Que é algo que o Aki quer ir muito, Brasil. Eu sinto, gente, que no fundo, o Aki pensa que se ele ganhar o primeiro beijo do One Day, quando ele beijar o One Day ali, o coração dele vai ter a resposta que ele sabe que é a resposta, né, gente? Que é que o coração dele pertence ao One Day, né? E a gente vai comentar mais sobre esse beijo daqui a pouco no final do vídeo. Aki acaba encontrando uma foto do Dr. T e do One Day, onde o One Day escreveu ali atrás da foto que o Dr. T é o homem que ele mais vai amar ali pra sempre e tal. Isso foi como uma facada no coração dele, um lembrete constante de que o que ele vive com o One Day é falso, que o coração do One Day pertence e sempre irá pertencer ao Dr. T. O que eles vivem é uma ilusão que não tem segurança, não tem honestidade, não tem seriedade, não tem amor. No fundo, a gente sabe que não é isso, né, gente? Que tem todas essas coisas e muito mais. E também a gente tem a questão da confusão que o Aki sente, né, gente? Porque ele sempre pensou que ele era apaixonado pela Taê, mas agora ele tá entendendo que não, que o Dr. One Day tá ocupando, e muito, gente, na verdade eu diria que totalmente, o espaço no coração dele. E eu gostei muito como que essa dúvida foi trabalhada nesse episódio, né, gente? A gente tem o próprio Kunkau comentando com o One Day depois. E o fato do One Day ficar recusando a dar o beijo dele para o Aki, né? O fato do One Day ficar recusando o beijo do Aki, mesmo que ele tenha a questão dele romântica e tal, ele tá olhando só o lado dele, né, gente? Ele não tá reparando que aquilo tá machucando o Aki, que aquilo tá aumentando as inseguranças que o Aki pode ter, que isso deixa o Aki mais tenso, e eu acho que o One Day não tinha percebido até esse episódio o como que essa questão dele ficar recusando o beijo aí tava afetando o Aki. Na minha opinião, gente, um lado do Aki, um lado grande até, eu acho que foi um lado que dominou ele nesse episódio, pensa que o One Day não quer beijar ele porque sente que, no fundo, o One Day tá guardando o primeiro beijo pra a única pessoa que ele ama e que ele sempre vai amar, que é o Dr. T. Eu amei que o Kao esfregou a cara do Dr. One Day no asfalto aqui, gente. Eu adoro o One Day, ele é o meu personagem preferido, mas ele merecia escutar demais as coisas que o Kao falou pra ele aqui. E eu amo a amizade dos dois, eu acho que o Kao é um amigo incrível, ele é um amigo que tá do seu lado quando você precisa pra te erguer, mas também é um amigo que puxa a sua orelha, e pra mim, uma amizade verdadeira tem que ser dessa forma. A pessoa tem que puxar a sua orelha quando ela merece ser puxada, né, gente? Isso demonstra como que a pessoa se importa com você também. Então, o Kao deixa claro para o One Day que se ele continuar dessa maneira, ele pode perder o Aki, né, gente? O Aki, por mais apaixonado pelo One Day que ele esteja, o mais gadinho do One Day que ele seja, pode chegar o momento que ele vai se sentir tão ferido, tão machucado, que ele vai acabar desistindo, acabar se cansando dessa não demonstração de amor, de afeto do One Day pra ele, né, gente? Mesmo que eles combinaram que seja um namoro falso, mas a gente sabe, gente, que não tem nada de falso. Agora, no Aki, gente, ele vai ter uma luta amistosa aí com o Sasaki, gente, que vai ser interpretado pelo Luke. Aconteceu o que eu comentei com vocês no meu vídeo de novel, né, gente? Eles pegaram dois lutadores principais ali na novel e uniram em um personagem só, né, que é o personagem do Luke. Tô muito feliz de ver o Luke aqui em um BL, gente. É o primeiro BL que ele atua, se eu não me engano. Eu espero que isso seja uma porta de entrada aí pra gente ter o Luke protagonizando um BL em algum momento, né, gente? Eu espero que isso aconteça, gente. Eu quero muito ver o Luke em um BL. O que vocês acham que seria o chip para o Luke? Eu já tenho alguns candidatos aí, mas por enquanto vou guardar pra mim. Na verdade, eu já comentei vários com vocês ao longo das lives aí do Belo Mania. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem, né? Bom, continuando aqui, o episódio já deixa claro pra gente que o Aki não vai vencer essa luta, que ele não tá conseguindo se concentrar, porque a mente dele, né, gente, o coração dele também tá completamente dominado pelo pensamento de que o Andi vai escolher o T. Ainda mais agora que os dois estão de viagem marcada juntos para o Japão, né, gente? Que o Andi e o Dr. T vão ficar próximos ali um do outro, vão ficar no mesmo quarto, no mesmo hotel. Não sei se o Andi comentou isso com o Aki, né, gente, que eles vão ficar no mesmo quarto. Pode ser que não tenham comentado, né, gente? O que vocês acham? E aí a gente vê o Andi e o Aki juntos ali. O Aki querendo passar um tempo com o Andi, né, até comentando ali pra eles agirem como namorados falsos e tals, é a desculpa que ele tem aqui pra ficar colado no Andi, né? Só que o Dr. T aparece aqui, ele pede pra conversar com o Aki, e o Dr. T fala para o Aki que ele conhece o Andi há muito mais tempo, que ele conhece o Andi muito mais. Ele vai provar para o Aki o que é falso, o que não é tradução. Eu sei que o namoro de vocês é falso, eu sei que o que acontece entre vocês é uma ilusão, e a pessoa que o Andi gosta sou eu. A pessoa que ele vai escolher, a pessoa que ele vai ficar sou eu. Só que eu amei, gente, que o Aki não deitou para o Dr. T. E a mamã do Aki aqui percebe que tem alguma coisa incomodando ele, né? E ele pergunta para o Aki ali, o Aki fala que não, e o Cher fala tá bom, se não quer falar, beleza. Só que aí o Aki muda de ideia ali. E aí o Cher provocando ele, o Aki provocando ele de volta. Eu gosto muito da relação do Cher com o Aki. O Aki pergunta para o Cher em relação ao Andi guardar ali a foto do Dr. T, né, gente? O que que isso significa? Só que, claro, ele não conta para o Cher que ele tá se referindo ao Andi, né, gente? Mas o Cher já entendeu o que é em relação ao Andi, que as coisas que tá incomodando o Aki, gente, é muito o Andi. Não tem nada da Thaí, né? E aí, meus amores, o Cher comenta que depende de cada pessoa, né? Algumas pessoas gostam de guardar objetos ali, como fotos e tals, como uma forma de manter boas lembranças, né? Mas isso não quer dizer que essa pessoa não superou a outra, né? Outras pessoas acabam guardando aí objetos e tals, porque ainda não superou. E aí, quando supera, decide se livrar desses objetos, né, gente? Vai de cada pessoa. Só que pensando na perspectiva do Aki, onde ele já discutou do Andi ali, que o Andi ainda gosta do Dr. T e tals, Brasil, que o namoro deles é falso e tals, o Aki pensa que é isso que o Cher falou, né, gente? Que o Dr. Andi ainda guarda as coisas ali, porque ele ainda gosta do Dr. T. E aí, o Aki e o Andi começam a treinar ali e o Andi, gente, partindo para a sedução massiva aqui para tentar fugir ali dos exercícios. Só que o Aki mantendo a pose de treinador rígido ali, treinador rígido explodindo de tesão, gente, sim, explodindo de tesão, mas ainda assim o Andi não conseguiu fugir dos exercícios aqui, né, gente? Aliás, a tensão entre o Aki e o Andi na hora que eles estão treinando ali, gente, arrepia tudo. Great Sarin, top deuses químicas da Tailândia, confirmado, né? E aí, meus amores, um começa a seduzir o outro ali, inclusive o Andi vai com força para o Aki ali quando ele está no banheiro e o Aki falando se o Andi quer brincar com o negócio dele ali, o Andi falando só se for agora, os dois seduzindo um ao outro aqui e o Andi combina uma surpresa para o Aki, né, gente? Inclusive o Aki até pede aí para o Andi usar a fantasia, né? Gente, maravilhosa, a gente adora, só que acaba dando tudo errado porque o Dr. T estraga tudo. O Andi fez uma surpresa para o Aki, ele colocou a fantasia, fez um jantarzinho aqui para eles, só que o Dr. T aparece e ele dá desculpa para o Andi para eles conversarem ali da apresentação que eles vão fazer juntos no Japão, né? E ele consegue convencer o Andi a ficar, gente, o Dr. T é muito manipulador, sim. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer aqui e tem mais, meus amores. O Andi é o que eu falei para vocês, ele fica bancando que já superou o Dr. T, mas no fundo, gente, ele ainda não superou. O Dr. T ainda tem muita influência sobre o Andi. Trouxa, sim, gente, mas quem não é, né? E o fato do Andi ter sido trouxa, dele ter ficado ali, gente, dele ter sido enganado pelo Dr. T, eu não acho que quer dizer que eles estragaram a personalidade do Andi e que enfiaram o desenvolvimento dele no lixo e tal, não, gente. Quer dizer o quê? Que ele teve uma recaída, que ele fraquejou. Ele gostou do Dr. T por muito tempo, gente. Muita gente ignora isso e eu venho destacando com vocês e a série vem trabalhando isso. E isso tem na novel também, gente. Do lado do Andi, ainda gosta do Dr. T, gente. O Dr. T ainda afeta muito ele. E eu não vou crucificar o Andi, nem a série, pelo Andi ter dado uma fraquejada aí, né, gente? A gente precisa de drama. E eles deixam claro que eles não destruíram a personalidade do Andi, porque o Andi, logo em seguida, gente, ele já vai atrás do Aki, já vai tentando resolver as coisas com o Aki, né? Se fosse do jeito que estão falando, gente, o Andi estaria cagando para o Aki, né? Mas não, ele só pensou no Aki, foi atrás do Aki automaticamente, imediatamente. Inclusive, tentou explicar a situação para o Aki. O Aki só não escutou naquele momento, gente, porque o Aki, a série já trabalhou isso com a gente. O sangue dele ferve e ferve é muito, Brasil. E quando ele está naquele estado, o melhor é deixar ele em paz mesmo, gente, porque ele não vai ceder, ele vai continuar firme ali. Ele exagerou ao terminar as coisas com o Andi, gente, sim, mas é aquilo também, né? Ele se sentiu extremamente machucado, extremamente traído e vale lembrar que aquilo que eu já comentei com vocês, as coisas já estavam muito inflamadas, né? No começo desse episódio que eles estão alimentando essa labareda, digamos assim, né? Então eu achei muito coerente assim com os dois personagens as atitudes que eles tiveram a seguir. Detalhando a cena em si, gente, o Dr. T obviamente está flertando com o Andi aqui, aí o Andi acaba derramando bebida nele, o Dr. T vai tirar a camisa ali, só que a torneira dele quebra, aí o Andi vai ajudar ele. O Carl já apareceu no apartamento do Andi, o Aki está procurando o Andi ali, e aí o Aki e o Carl vão até o apartamento do Dr. T, e é justamente o Aki que vê o Dr. Andi ali utilizando a fantasia de tigre. O Dr. T, que é um cara ardiloso, gente, maldoso, ele percebe que o Aki está extremamente puto da vida dele, gente, e ele inflama ainda mais o Aki, ele provoca ainda mais o Aki ao ponto do Aki explodir aqui. E é o que eu falei para vocês, gente, ele tentou queimar o Aki aí na frente do Andi e ele conseguiu, porque o Aki fez o quê? Partiu para a violência, gente, meteu um murro na cara do Dr. T aqui, aliás, passei pano para o Aki, se tivesse batido mais, teria passado mais pano, mas enfim, fala para o Aki para ele não resolver as coisas com violência, gente, que esse não é o caminho e não é mesmo, gente, a gente está numa série, mas se fosse na vida real, gente, o Dr. T poderia processar o Aki nesse momento, gente, o Aki poderia sim perder tudo o que ele tem, a carreira dele e muito mais, gente, então sim, eu entendo o Andi ter segurado o Aki aqui, acho sim que o Aki perdeu a razão dele a partir do momento que ele partiu para a violência, né, mas ainda assim eu passo pano para ele, né, gente, isso é uma série, tá de boa. O Aki que já está puto da vida dele fica ainda mais e agora ele fica extremamente chateado com o Andi, ele pensa, gente, que o Andi sempre vai escolher o Dr. T, que o Andi está do lado do Dr. T, e que ele está sobrando ali nessa relação, por isso que ele decidiu encerrar com ela. E uma das coisas que o Aki pode ter pensado aqui, o que eu acho que é bem compreensível nesse caso, né, é que é melhor ele terminar as coisas agora do que deixar as coisas crescerem ainda mais e futuramente ele se machucar ainda mais. Partiu meu coração ele pegando o Kola de volta, né, gente, é como se ele tivesse deixado claro para o Andi que não tem a mínima esperança deles voltarem a ter alguma coisa, já que ele levou o Kola. O Andi praticamente implorando para o Aki não fazer isso, só que o Aki não consegue nesse momento, né, gente. Ele está completamente dominado aí pelo medo, pelos ciúmes, pelas inseguranças dele. Ele está de coração partido também. Outra coisa, gente, que é a comparação que o Aki fica fazendo entre ele e o Dr. T, né. E aí, meus amores, aqui a gente vê os dois separados, né, os dois sofrendo bastante aqui. Inclusive, o Aki, ele encontra aqui com a Taê, né, a Taê conforta ele que ele deita nos ombros dela e eu preciso falar aqui para vocês, eles merecem demais. Excelente atuação do Great e do Sarin, né, gente. O Great, então, deu o nome dele nesse episódio. Eu achei a atuação dele incrível. E aí, o Andi fica tentando entrar em contrato com o Aki aqui, mas o Aki ignora ele e o Andi acaba indo para o Japão com o Dr. T. O Ten, então, fala para o Andi que quando o Andi se declarou para ele, ele não correspondeu, gente, porque ele pensava que ele só enxergava o Andi como seu Nong, né, como seu irmãozinho. Só que depois que o Aki apareceu ali, gente, o Dr. T entendeu que ele gosta do Andi. E eu vi muita gente crucificando o Dr. T por causa disso e eu entendo esse crucifixo, né, gente. A gente tende a crucificar personagens que a gente não gosta e exaltar personagens que a gente gosta independente de algumas atitudes que eles tomam, né. Isso é normal. No entanto, contudo, todavia, gente, essa questão do Dr. T percebido que ele gosta do Dr. One B quando outra pessoa entrou, gente, é algo muito real, sim. O Ciúmes é sim uma ferramenta que pode ajudar você a entender como você se sente, né, gente. O Boys Love, então, trabalha o Ciúmes como nenhuma outra mídia, né. E a gente vê isso acontecendo em vários dos nossos casais principais, só que como está acontecendo com um personagem que a gente não gosta que não é o nosso casal principal, a gente mete o pau, né, gente. E eu também, gente. Eu estou nesse barco. Eu odeio o Dr. T gente. É um cebozo do caralho. Mas eu olhando as coisas pela perspectiva dele caso ele realmente tenha sido sincero, não vou crucificar ele por descobrir que ele gosta do Dr. One D por conta de ciúmes, né, gente. Acontece, Brasil. Acontece. A gente já vai acontecendo em vários BLs com vários casais principais. E pra mim, a atuação do Plapond está muito boa. Eu estou achando ele um ótimo antagonista, né. E aí, meus amores, o que acontece aqui é que ele deita o Dr. One D ali na cama e pergunta para o One D se o One D quer saber como ele se sente. Ele se abaixa ali para beijar o One D, gente. Só que aí ele acaba desmaiando por conta do álcool, né. o Dr. T nesse momento, gente. Talvez ele beijasse. Talvez não. E se ele beijasse que ele de bom ia ser muito complicado, né, gente. Porque tem a questão dele estar guardando o primeiro beijo dele ali para a pessoa que ele realmente ama. Mas pode ser que ele acaba desistindo disso porque ele queria validar aqui se ele ainda gosta do Dr. T ou não, né, gente. O beijo poderia responder isso para ele. Só que eu acho, gente, que se ele beijasse o Dr. T nesse momento, depois ele beijaria o Aki, né. Focando agora no Aki, gente, a gente vê ele não parando de pensar no One D, mas lutando contra esses pensamentos, né, gente. Se segurando aí para não responder as mensagens do One D. E aí ele está aqui com a Taê e os dois quase chegam a se beijar nesse momento, gente. Só que o Aki desiste. Gostei demais dessa cena. Ela é uma cena muito importante para o Aki, para o nosso protagonista, para ele entender os sentimentos dele. E duas coisas aqui, gente. Ele nunca gostou da Taê. Na verdade, o que ele sente por ela é um carinho, né, porque ela é uma pessoa que ajuda muito ele, que estava perto dele ali. E o Aki era uma pessoa sozinha, né, gente, antes do One D entrar na vida dele e tal. Ou então, gente, que ele gostou dela em algum momento, mas que ele não gosta dela mais, né, gente. Que o coração dele pertence exclusivamente, completamente, totalmente, absolutamente ao Dr. One. E sobre a Taê gostar ou não do Aki, gente, para ser sincero, não faz muita diferença para a gente. Essa cena aqui, gente, ela é importante para o desenvolvimento dos sentimentos do nosso protagonista, gente, do Aki. Então, a Taê, gente, ela é muito coadjuvante na história. Pode ser que ela cresça um pouco mais, pode ser que não. Se ela gostar do Aki ou não, não faz muita diferença porque ela não tem a mínima chance e eu não acho que eles vão transformar a Taê numa planiple, gente, a não ser que eles façam complô ali da Taê com o Dr. T, mas eu acho que não porque uma coisa que eu penso da Taê aqui é que ela não gosta do Aki, gente. O que aconteceu aqui, então? Pode ser que ela decidiu dar uma chance para o Aki, né, gente? A possibilidade de que talvez ela comece a gostar do Aki porque uma coisa que eu sinto é que a Taê, ela está na mesma condição que o Aki está em relação a ela. O que eu quero dizer com isso? Ela se encontra da mesma maneira com o presidente do conselho estudantil que a série já vem flertando com a gente que ela parece que gosta dele. E o que aconteceu aqui pode ser que ela simplesmente decidiu tentar com o Aki ali porque sente que o presidente do conselho estudantil não corresponde aos sentimentos dela. Por isso que eu comparei ela à situação do Aki, né, gente? Do Aki em relação a ela. E aí o Aki toma uma surra, gente. Ele perde, é feio a luta ali para o Sasaki porque ele não consegue se concentrar. Ele fica fantasiando, imaginando o tempo todo ali que o Andi e o Dr. T estão acontecendo. E ele é facilmente derrotado aqui, né, gente? Aliás, eles fizeram uma mudança da novel para a série, né? Na novel, como eu comentei com vocês nos meus vídeos da novel, para quem não viu, vou deixar o link aqui embaixo para quem não suportar com spoilers. Eu falei para vocês lá que o Aki, gente, ele ficou vendo o Andi na frente dele por isso que ele não conseguiu dar um soco. Na série, gente, eles decidiram colocar o Aki vendo o Dr. T com o Dr. Andi que faz muito mais sentido para a série as inseguranças e os medos do Aki que eu já trabalhei com vocês ao longo dessas resenhas, né? Mais um ponto para a série aqui. E aí o Ei repreende duramente o Aki aqui. Ele passa muito do ponto, né, gente? Mas eu entendo o Ei está extremamente chateado com essa situação. Ele também está preocupado, gente. Mas é aquilo que eu falei para você. Ele que se enrolou todo. Ele que se vire, né, gente? É a verdade. O Ei acaba com o Aki nesse momento, né? E o Aki já está se sentindo destruído, né? E o Aki fala que sim, que ele é péssimo, que ele decepciona todo mundo, que ele decepcionou o Andi. O Cher até tenta intervir aqui. Dá para ver arrependimento nos olhos do Ei, né, gente? Atuação de alto nível do Thor aqui. Só que ele já falou o que ele falou, né? E agora é deixar o Aki esfriar a cabeça, né? E aí, gente, o Kao comenta com o Andi sobre o que aconteceu. O Andi não pensa duas vezes. Já vai até o local especial deles, onde ele tem a esperança de que vai encontrar o Aki. E ele encontrou. E ele simplesmente beija o Aki, gente. E isso foi a melhor atitude que o Andi poderia tomar aqui. Eu achei que ele foi certeiro. Eu diria até que perfeito nesse momento. Ele conseguiu ser ainda mais perfeito depois, porque ele fala para o Aki que o próximo beijo veio dele, né, gente? Que o primeiro beijo não tem outro dono, né, gente? Tinha que ser o Aki. Que o primeiro beijo dele é todo do Aki. E ele vai lá e beija o Aki com mais profundidade, né, gente? Inclusive, beijão maravilhoso entre o Great e o Sarin. Valeu a pena demais esperar pelo primeiro beijo do Aki e do Andi. E eu amei a maneira que eles foram construindo essa cena, né, gente? O primeiro beijo ali para acalmar o Aki, para confortar o Aki, para deixar claro para o Aki que está tudo bem, que o Andi está do lado dele, independente dele vencer ou não. E depois, o beijo para vir aqui enfatizando, escancarando o sentimento dos dois, né, gente? Os corações se conectando aqui. Foi um beijão maravilhoso, um beijão carregado de sentimentos. E eu achei essa cena linda, gente. Que beijo lindo. E eu gostei muito que a Pigolf terminou o episódio nesse momento, porque ela termina ele no momento certo, gente. Nada, nada precisava ser dito entre o Andi e o Aki aqui, gente. O beijo já respondeu todas as perguntas, gente. O beijo já falou muito, mas muito mais do que as palavras poderiam falar. E ele foi, como eu falei aqui, gente, foi lindo, foi mágico, né? E bom, em relação ao episódio 7 de One Day Good Day, é isso que eu tinha para comentar. E agora eu ia comentar a preview do próximo episódio, gente, episódio 8. Mas eu espero que eu não quero spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Beijão, para você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 8 de One Day Good Day. Então, vamos. A preview abre com eles falando que vai ter um baile no hospital. Aqui eu acho que o Andi está tentando convencer o Aki a usar roupa de época com ele, né, gente? Eu só não entendi se é para eles irem para o baile juntos ou para eles irem no lado idoso juntos. Porque a gente vê que tem um momento na preview ali que eles estão dançando para a avó do Andi. Não sei, gente. Só sei que os dois estão muito fofos e obviamente que o Aki vai ceder porque é um gato. E aí o Andi comentando de uma noite especial para uma pessoa especial ali. A gente vê eles tendo um jantazinho romântico, gente. Será que isso é continuação da cena do beijo deles? O que vocês acham? Eles tendo um jantar aqui que o Dr. T tirou deles. Gente, chupa, Dr. T. Chupa. E depois a gente vê a Taê perguntando para o Aki se ele vai nesse baile do hospital aí. O Aki obviamente que vai, né? Depois vem um corte que me deixou muito curioso que a gente vê o presidente do conselho estudantil falando para a Taê que tem alguma coisa para falar para ela. Só que nisso, gente, ele está segurando na perna dela, né, gente? Meu Deus! E a cara que a Taê fez aqui, gente, não está nada boa, gente. Será que ela, na verdade, entendeu que ela não gosta do presidente do conselho estudantil e sim do Aki, gente? Seria interessante. E aí depois a gente vê o Dr. T falando para o Andi que está lindo nesse terno branco que o Aki não vai aparecer, né, gente? E aí vai ter aquele suspense, né, gente? Vai ter aquele draminha ali. Será que o Aki vai aparecer? Será que não? Eu acho que o Aki vai aparecer sim e ele vai vir vestindo a mesma roupa que o Andi, gente. eles vão estar de ternos, de casal sim e eu vou surtar muito nesse momento. Eu vou surtar muito boy ali. Eu vou berrar muito que a gente deve ter uma cena de dança entre eles, gente. Vai ter drama, Brasil, porque tem que ter um draminha aí para o Aki poder chegar, né, gente? Vamos ver o que aconteceu, né? Mas eu acho que ele vai chegar sim. A gente vai ter uma cena de dança maravilhosa entre esses dois. Eu sou extremamente ansioso por ela. Estou extremamente ansioso do episódio 8 de Andi Good Day. Eu estou amando essa série. E vocês concordam comigo? discordam completamente comentando tudo para mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho e me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.